Começou! É Alexandre Lino, nada mais nada menos que o filho mais bonito da Dona Neuza, pedindo passagem para na próxima meia hora falar de um dos esportes que mais mexem com o coração da gente. É o futebol, mas o futebol tem um jeito diferente e que conquistou adeptos, o Lino também é cultura, adeptos em todas as comunidades aqui de Maceió. Estou falando do Fute 7, rapaz. Fute 7 é felicidade, Fute 7 é alegria, Fute 7 é qualidade. É, e a gente chegou em mais uma final do Alagoano de Fute 7 e você vai conhecer daqui a pouco os detalhes dessa grande final, muita rivalidade e, ó, tem uma pequenininha, na verdade a pequenininha é de lá, Lino, tem a pequena e tem a grande, então todo mundo quer levar a grande para casa, né? Na pequena ninguém quer ficar com ela pelo meio do caminho não, mas tudo isso você vai acompanhar daqui a pouco, porque está começando agora o meu, o do Viderlan que está de férias em ritmo de sextou a semana toda, o seu, o de todo mundo que é apaixonado pelo Fute 7, o nosso, ó, ó, canal Esportes. E deixando de conversa e indo logo ao que interessa, estou recebendo aqui, amigo da casa, presença frequente, Júnior Bicudo, presidente da Federação de Futebol 7 de Alagoas. Seja bem-vindo, Júnior, daqui a pouco você vai apresentar a galera aqui para quem está em casa assistindo a gente, você é muito querido aqui, o Viderlan disse, ó, trate o Júnior como se ele estivesse, o Bicudo, né? Trate o Bicudo como se ele estivesse em casa, então, seja bem-vindo, tamo junto, e aí, hoje a noite promete? Boa tarde a todos, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade aqui na TV Mar, esse incentivo ao Esporte Amador, em especial a nossa federação, fico muito grato, e hoje estou mais ansioso do que quem vai jogar, na verdade, né? É um campeonato que a gente faz com todo carinho, dedicação, e o melhor do campeonato é chegar à final. Então, estou aqui com o Igor, representante do CRB, presidente do CRB, e aqui com o Robério, presidente da equipe do Cruzeiro Jacintinho, os dois que fazem essa grande final hoje. Antes de a gente passar a bola para os meninos, eu quero saber, quando começou o campeonato, quantos clubes participaram, como é que foi o desenrolado dessa competição? É, o campeonato iniciou, está com quatro meses atrás, onde tivemos 16 equipes, né? Dividido em dois grupos, grandes equipes participaram da competição, a gente teve essa felicidade de fazer uma competição com um nível muito bom, esse ano, foram jogos emocionantes na Arena Euro Preto, gostaria de agradecer a todas as equipes que participaram, todos os representantes, e hoje chegamos à grande final, que é hoje à noite, e a expectativa é muito grande para um grande jogo. Pronto, agora a gente vai começar a colocar a rivalidade em campo. E aí, Lino, você começa pelo Cruzeiro ou você começa pelo CRB, Lino? Quem acompanha o canal Esporte sabe que eu divido essas duas grandes paixões, então, vou alagoanizar a minha emoção, começar pelo CRB. Cruzeiro, chega já! Beleza. E aí, Igor, seja bem-vindo ao canal Esportes. O que o CRB está preparando para hoje à noite? Vamos lá? Boa tarde, Lino, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí, e dizer que estamos preparados, né? Estão trabalhando o ano todo aí, acho que cinco meses de CRB Fute 7. A gente já chegar na primeira lagoana e chegar na final, acho que é um feito muito importante. E estamos trabalhando, treinamos durante a semana aí, e hoje com o Frens Dias vamos sair com um resultado positivo e campeão alagoana. O homem poupou as palavras, não fez nenhuma provocação. Vamos ver se o Roberto vai manter a mesma pegada. Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos aí. O que a gente está sendo preparado? A Arapuca que está sendo preparada para hoje? Até a Arapuca não, o menino chega lá e joga, né? Todo respeito é aqui do CRB aí, que vem muito bem todas as competições que estão participando, mas a gente vai atrás desse título aí, que é muito importante para a gente. Bateu já, está definido que vai atrás. Vamos atrás, sim, com certeza. E para alcançar esse resultado, o que vocês estão planejando? Tem que passar algum spoilerzinho para quem está em casa já ficar na vontade, né? A gente vai colocar em prática o que a nossa garantia sabe fazer, que é jogar bola e fazer gol, né? Ah, é. Está vendo aí? Eu tenho que ficar aqui provocando, porque a provocação faz parte. O Futebol 7 é uma realidade, não dá para a gente já deixar de falar nisso hoje em dia. Bicudo, por que você acha que, por que cresceu tanto o esporte? É uma modalidade do Futebol 7. Quando eu iniciei o Futebol 7, desde 2012, era um pouco, ainda pouco divulgada. De repente, teve esse crescimento muito grande, né? É um crescimento que cresce a cada dia. Eu digo várias vezes que a gente está crescendo, mas às vezes de uma forma desorganizada, que a gente precisa melhorar ainda. Tem um apoio maior aqui do Estado, de Alagoas, a competição, a modalidade, as competições e a modalidade. Então, é algo que vem crescendo, mas a gente precisa ainda melhorar muito para que a gente tenha um nível do Futebol 7 aqui do Estado, em todo o Brasil, um nível muito alto. Então, a gente precisa melhorar muito, mas a gente está no caminho certo. Estou aqui com duas equipes que estão investindo muito no Futebol 7, estão com grandes equipes. E isso só me deixa grato e feliz pelas equipes que participaram da minha competição e ver a modalidade do Futebol 7 crescendo. Como eu digo, precisa se organizar mais, precisa ter mais apoio, mas a gente está indo no caminho certo. A gente tem acompanhado esse crescimento e essa organização. Se você conseguir colocar 16 equipes para estar disputando em uma arena de qualidade como a Arena Ouro Preto, já mostra-se um diferencial. Inclusive, tivemos a felicidade esse ano da nossa competição. Tem uma equipe de Maragogi, que é o arsenal de Maragogi. Tivemos o CSA de Cajueiro, que veio do Cajueiro. Então, você sair de Maragogi, sair de Cajueiro à noite, durante a semana, para vir participar da competição, mostra a credibilidade que está tendo o Futebol 7 e a Federação de Futebol 7 de Alagoas. Estavam divididos em dois grupos. E aí, quem jogava contra quem jogava dentro do mesmo grupo ou era o confronto? Confronto. A primeira fase foi o confronto, um grupo contra o outro. E aí, muito parecido com a da Copa do Nordeste, né? Isso. Um grupo joga contra o outro e depois, na outra fase, é que vai pegando dentro. Qual foi o caminho do CRB para chegar até a grande final? Vocês enfrentaram quem? Derrubaram quem no meio do caminho aí? A gente caiu no grupo B, enfrentamos as equipes do grupo A, pegamos bancários, Cruzeiro, o próprio Arsenal, o que o Bicudo citou aí, só o Nascente, e mais três equipes que agora não me recordo. Acho que a gente ganhou seis jogos, empatamos um e só perdemos para o Cruzeiro. E perdemos para o bancário também. Perdemos para o Cruzeiro e eu acho que essa final tem tudo para ser um jogão. O Cruzeiro tem uma boa equipe, tem jogadores de qualidade que em qualquer momento pode decidir. E a gente vai pelas beiradas, né? A gente vai caladinho, vai caladinho, vai entrar hoje com os pés no chão. E como falam, né? O final não se joga, o final se ganha. Hoje a gente vai entrar em cama, o Frenzio vai sair vitorioso. E o Cruzeiro, chegou invicto? É, Cruzeiro não, a gente só perdeu para a equipe do Deportivo. Aí quando foi agora na semifinal, a gente conseguiu ganhar deles. E classificou para a final, desbancando eles. A equipe do Deportivo. Vocês venceram o Deportivo e antes, na primeira fase, você consegue lembrar alguns desses jogos? A gente só perdeu para o Deportivo. Mas as vitórias de vocês, qual foi a mais saborosa, a mais... Você olhou assim? Conto o CRB, né? Ah, talvez eu tenha que ficar cutucando aqui. O CRB é a equipe a ser batida no campeonato, né? Quando a gente ganhou o primeiro jogo, foi uma satisfação enorme, porque foi a primeira vez que a gente enfrentou o CRB. Então a alegria foi grande, né? Aí tanto é que agora eles estão na final com a gente. A responsabilidade aumentou. É, agora é outro jogo, né? É outro campeonato, né? Fase de grupo é uma coisa, final é outra coisa. É, gosto de ver assim. É um campeonato à parte, né? Quem é que forma o Cruzeiro do Jacintinho? Conta para a gente aqui do Canal Esportes. Quem é a comunidade? Se vocês importam jogadores, fazem aquelas contratações só para jogar o campeonato? Não, lá é uma comunidade mesmo. A gente faz uma parceria entre o menino do Jacintinho, tem alguns do Feitosa, a maioria do Feitosa. Eu consegui juntar a equipe e tem alguns da parte alta do tabuleiro. Mas aí é tudo na base da amizade mesmo. Tá entendendo. E quem comanda sou eu. Ah, sim, sim. É o presidente, não é o presidente. Cartola, cartola. E aí, Igor, ele no CRB, como é que... O CRB, como tem uma torcida espalhada por toda a lagoa, deve ter uma pressãozinha maior de gente querendo estar nesse time. Mas aí como é que faz para escalar? É, o CRB, para falar a verdade, há cinco meses atrás, seis meses atrás, a gente era futebarca, né? Sim. Aí houve o convite para o CRB, a gente também tinha interesse e fez essa mudança. O futebarca virou CRB. E hoje eu conto com... É uma equipe grande, acho que tem umas dez pessoas. E que essas dez pessoas, tem eu que era do futebarca, tem o Marcinho e o Buffon que era de outra equipe, que era do Manchester City, que o Manchester City inclusive já foi vice-campeão do Alagoa. Chego já lá, tem já querendo se mancha, todo mundo quer saber como é que foram as emoções. E tem o Vitor que era do Café Esporte, que o Vitor é de Pilar. Aí nos reunimos, nos juntamos. Essa é a diretoria. É, hoje a diretoria é essa do CRB Fute 7. E a questão da pressão, realmente, para a gente é uma coisa nova, né? Porque a gente vinha do futebarca, que querendo ou não, não tem a mesma proporção do CRB. E hoje você vê nas redes sociais a galera incentivando, a galera perguntando quando vai ter jogo, se vai ter transmissão, todo jogo isso. Eu acho que é uma coisa nova para a gente, né? Nesses cinco meses de CRB, é uma coisa que vale a pena, que te motiva cada dia mais. Você vai para o jogo, vê uma coisa mais organizada. A torcida apoia, povo chega lá, vê que todo mundo é aquecendo. É um... Como a CRB acabou, né? A torcida volta para o Fute 7, a torcida abraça. E eu acho, eu tenho certeza pelo que está, pela movimentação no Instagram, até a torcida vai ter o ímpio aí. Vai ser uma coisa bonita lá na Arena do Vitor. Não tenho dúvidas. Bicu, questão, eu perguntei agora aí os meninos, se tem, se pode, se trazer outro jogador. Como vocês, na hora, estão construindo a competição? Vocês delimitam as regras em que sentido? Durante a competição pode ter alteração de jogador? Explica para a gente aí. Pode, esse ano a gente fez as competições e a gente colocou até a quarta rodada, que poderia fazer transferência de uma equipe para outra, poderia contratar novos atletas para a equipe. E, chegando na quarta rodada, houve sim uma movimentação de equipe que se transferiu para outra durante a competição, até a quarta rodada. E a gente deu essa oportunidade, porque, às vezes, os atletas, os representantes começam com uma equipe, mas a gente tem uma mudança, se interessa por outro atleta e a gente deixou disponível para eles até a quarta rodada fazer essas mudanças que foram precisas para eles. E aí, teve essa movimentação. Teve gente, vocês falaram que conseguiram trazer equipes vindo de outras cidades. Teve jogador também que vem de outras cidades para estar na competição. Como é que está esse cenário? Tem algumas equipes que estão investindo em atletas de fora. Deportivo Alagoano tem atletas de outra cidade, a Clito-SRB também tem atletas de outra cidade. E, trazendo essas equipes de fora, é uma visão também, uma visibilidade boa, que as equipes daqui da capital estão começando a procurar jogadores também, fora aqui da cidade, fora da capital, e isso é muito importante, valoriza muito a competição. Pessoal aqui me cobrando para saber idade. Nessa competição, vocês estabeleceram assim, pode jogar a partir de qual idade, pode ir até qual idade, está liberado. Como é que foi? É, a partir dos 17 anos. 17, aí não tem limite. Não tem limite. Se tiver um coroa lá de 40, 42, que nem assim, aí dá para jogar. Você não tem 40, você não tem 40. Mas, entre os jogadores, algum craque do passado de algum clube do futebol de campo? Alguém que se aposentou e foi para o Futo 7 mostrar o seu talento? Esse ano a gente não teve muitos atletas que jogaram. Tem o Ezequias, do Deportivo Alagoano, que jogou no CRB, jogou no Porto, de Portugal. É o que eu estou me recordando agora. O Léo Maceió, que jogou na equipe do CRB. O Léo Maceió jogou também? Muito conhecido. O Lívio jogou pelo Borussia, que é o que eu estou lembrando agora. E teve muita garotada. Hoje, nessa competição, surgiu muita gente nova. Muita gente nova, boa de bola, que você vai ver aí ainda brilhar no futebol. E quem sabe no futebol profissional. O campeonato muito nivelado. Fábio, para jogar no Cruzeiro, como é que você fez a seleção para o cara conseguir uma vaga lá? O pessoal do Cruzeiro, a garotada, já é uma fusão de quando eu vim fazendo time, na base da amizade mesmo. E é uma garotada que, para onde eles vão, para onde vão todos, que é a parte do pessoal do feitosa, aí é já um conjunto já fechado. Aí eles vêm na amizade e a gente consegue ir nas competições. Ah, bom saber disso aí, então. E lá no CRB? Lá também, hoje é muito na amizade, a gente tem um grupo de amigos que sempre vem jogando futsal, vem jogando futset mesmo. Como já vinha do futebol, a base é o futebol, que a gente foi trazendo alguns do City, alguns do Café Esporte e assim foi montando a equipe. E aí vamos relembrar um pouquinho o passado. A gente teve a última final do Jaquerense e City. Lembra aí para a gente, Bicudo, como é que foi essa história, que tem gente que participou, né, dessa final. O Jaquerense e a equipe do City, nas duas primeiras nossas competições, o Jaquerense foi campeão, nas duas bicampeão, na verdade, e o City foi vice-campeão. Então, foram duas sinais consecutivas que jogaram essas equipes. Foi muito gratificante e queria agradecer mais uma vez, a gente veio aqui com o pessoal. É, no comando de Piterlar. O pessoal do Jaquerense, a gente teve a oportunidade aqui mais uma vez a TV Mar, nos dando essa oportunidade. E foram dois grandes jogos, onde o Jaquerense se consagrou bicampeão. E na última competição agora que tivemos, que foi ano passado, a terceira edição, teve a equipe do EMA que conseguiu ser campeão. Certo. Falando em Jaquerense, onde anda o Jaquerense? Quer dizer, eu vi que o Jaquerense não chegou na semifinal. O que aconteceu aí? É, a equipe do Jaquerense, ela hoje migrou para a CSA. É o clube da CSA, igualmente o Futebol que migrou para o CRB. O Jaquerense migrou para o CSA. A galera chegou num outro nível que rolou uma parceria aí com os grandes clubes, né? Isso. Aí nesse campeonato agora, a equipe do Jaquerense, CSA, na verdade, não participou da nossa edição esse ano. Ah, bom saber disso. E, no caso, o City, o Manchester, Manchester City, né? Ele virou, ele é uma parte do CRB, juntou com o Futebarca. É, o City hoje está junto com a gente, né, do Futebarca, que também está o Café Esporte, que nós viramos no CRB. Acho que chega uma hora que a gente quer chegar no nível do Futebol 7, que você vê que vai dando certo, né? Vai dando mais gosto. E a gente que gosta também de futebol, do Futebol 7, a gente quer voos maiores, precisa de investimentos maiores. Acho que essa junção foi importante para nós e, com certeza, vai dar certo daqui para frente. Eu estou aqui com os resultados, fui pescar aqui. O Raio X, o Cruzeiro, tem 10 jogos, 9 vitórias, é o time que não empata, ou ganha ou perde. Uma derrota, zero empate. 65 gols, a galera lá é o pézinho calibrado, né? É, calibrado, é. 34 gols sofridos, um saldo de 31. O CRB também, 10 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. 48 gols pró, 26 levados, um saldo de 22. Quem é o artilheiro de cada lado aí? Do nosso lado é o Edipo Ronaldinho, que eu creio que do lado do Roberto seja o Pato. É o Pato, é. Tem o Pato e tem o Lobo. O Rujo vai ser o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. Acho que a melhor defesa vai... Vai conseguir segurar essa pressão. No caso, o Pato também é o artilheiro da competição, ou teve gente que ficou para trás, mas marcou mais gol? Não, o artilheiro da competição hoje é o Louco. É o Pato com 16 e o Louco com 14. Não, é o contrário. É o Louco que está indo no Raio X. Gostei de ver aqui, ó. Rolou a divergência. É o Louco. Vamos lá. Eu acho que é o quadro. É o Louco. Olha aí. Rapaz, os caras fizeram uma arte para dizer que ia estar aqui. Eu estou bem. Estou na moral, viu? Louco 16, Pato 14. É, o Louco 16, Pato 14. E o Edipo com 10, né? Que está na final. E outro menino que se destacou muito é o de Sérgio Sacajú. É, o Louco 16, Pato 14 e o Edipo, Ronaldinho, com 10. Então, hoje, o Pato tem a chance de... Apesar de que o Louco também... É do Cruzeiro. Aí, a artilharia está no abrigo. Vai sair... Se o Edipo fizer seis, empata, né? Sete gols. Será que... Sai não, sai não, sai não. Sinta dizer. Teve outro menino. Ele fazer sete gols no jogo. Só teve algum jogo que o mesmo jogador fez sete. Sete gols. Não, não. Se o Alvato puxar isso, o cara não era. Não, um cara só. Não, uma partida só, não. Eu acho que o Louco fez uns cinco, foi seis. Cinco gols. Foi bom. Teve um que se destacou lá do Sérgio Sacajueiro, que teve 15 gols, mas não avançou de fase e aí ficou por aí no meio de campo. É, ficou preso, já dançou. É, já ficou. Mas, ano que vem, tem de novo, né? E vai ter outra chance, né? E no gol? Como é que estão os goleiros aí? Você falou que você tem a melhor defesa. Graças ao Paredão ou a galera chega junto também ali? É o Paredão, que é o Zou, né? Hoje, nos ajuda muito. Mas também acho que a gente tem uma equipe bastante sólida, né? A gente teve um pouco de dificuldade no Alagoano do Bicudo por estar participando de outras competições. E a gente não conseguia manter a mesma equipe na competição, né? Sempre faltava um, sempre trabalho, também atrapalhava. E a gente chegou nessas finais com o Zou no gol e fazendo grandes jogos. Acho que da sempre final ele foi o melhor em campo também, né? Isso, é. Foi o melhor em campo. Acho que é um cara que está nos ajudando muito, é de pilar. Um cara que é do interior, né? É de pilar. E, fé em Deus, hoje ele vai ter mais uma noite feliz e a gente vai sair campeão. E como é que a gente está no gol lá no Cruzeiro do Jacinto? É lá, tem o Faguinho lá. Ele vem se destacando bastante também. Começou a treinar, estava sem treinar, porque quem eu não queira, o Fute 7 não é profissional ainda. Cada um tem que exercer suas funções fora. Aí, há um tempinho aí, começou a treinar e começou a se destacar. Ele é mais jovem ou tem um pouquinho mais de experiência aí? Ele é um cara experiente. Meio tempo, não é nem velho, nem... Tem lá seus 30 e poucos anos. 30 e poucos, eu vou dizer 30 e pouco, aí já tem uma experiência. Não é tão jovem, não é tão jovem, mas é experiente. Eu acho que é da primeira geração que começou no Fute 7. Mas é, é, é 30 e poucos. 30 e poucos? É, melhor nos 20 ainda. Bicudo, um assunto que a gente tem que botar para discutir aqui é arbitragem. Como é que está de arbitragem o campeonato? Já está decidido quem vai ser o árbitro de hoje à noite? Como é que a gente pode também debater isso? Que é interessante, para ninguém chegar lá e dizer que perdeu, porque o juizão deu uma força para o outro lado. É, a arbitragem, graças a Deus, a gente tem a felicidade de trazer um dos melhores profissionais, um dos melhores atos do Brasil, que é o meu médio do Rio de Janeiro todos os anos, para ministrar o curso para a gente de arbitragem. E graças a Deus na nossa federação, a gente tem um nível, digamos que bom, certo? Porque a arbitragem a gente já viu, né? Muita reclamação, reclama de tudo. A gente teve alguns problemas durante a competição, normais e os básicos da arbitragem, mas no resumo geral foi uma arbitragem muito boa. Hoje, o Revelar em primeira mão. Aí, pá, 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 pá. Os atos que estão escalados para hoje é o Neto Rios, um excelente atos, um excelente competição, juntamente com o Diego, Diego também, que é o Diego Cardoso, que também é um grande árbitro. E eles hoje que vão participar desse grande espetáculo que vai ser hoje na Arena Euro Preto. E aí, você ia completar, eu lhe cortei, não gosto de ser o pautão, não. Dá para confiar na arbitragem aí, o que vocês estão achando? Seve estresse com o árbitro nessa competição? Quem chega na final, em geral, não reclama de arbitragem. Não, acho que a gente não tem o que falar da arbitragem, sempre fizeram bons jogos contra a gente. Claro que todo jogo tem um erro ou outro, mas nunca com maldade. Ser juiz não é fácil, não, pô. Nunca com um querendo puxar para um ou para outro, a gente entende. A gente sabe também que ninguém está ali para acertar 100%. E a gente confia plenamente na arbitragem do Bicuda aí, do Neto e do Diego, né? Isso. E para vocês? Vamos confiar, né? Vamos confiar no trabalho do pessoal. Do Neto e do Diego. Do Neto e do Diego, que façam uma arbitragem limpa, que não prejudiquem nem o CRB, nem o Cruzeiro. Premiação, como é que estamos aí? Premiação, nesse campeonato a gente teve 16 equipes, né? Sim. Além de troféus, medalhas, as equipes têm vaga para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Campeã. Ah, vai falando, que quando voltar, volta para mim. E mais uma ajuda financeira para diminuir os gastos nele, a competição de cada equipe. Olha aqui, volta para cá, ó. Olha aqui, ó. Fala, bicha bonita e pesadinha, viu? Não é esses troféus fake, não, viu? Negócio aqui, bem feito. E aí? Quem vai lá para casa? Boa pergunta aí. Posso deixar aqui, já? Ó, deixa, acho que a gente que vinha... Vamos cuidar direitinho. Também ajudava os caras do City lá, a gente tem dois vices já, né? Acho que esse ano vem o primeiro lugar em campeão para a gente coroar. Claro que respeitando a equipe do Cruzeiro, do Roberto, uma boa equipe. Posso mandar para o Jacintinho aqui? Já percebeu. Você já leva agora. Pois é, é muito bonito. Um nível de excelência aqui, viu? Rapaz, tem que tomar cuidado aqui. Queria só ressaltar a felicidade da nossa federação. Esse ano está encerrando hoje o Campeonato Alagoano da categoria adulto. Mas fizemos categoria Kids, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e o Sub-20. Então foi um ano aí recheado de competições. Vamos devagar. Kids, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e hoje é o adulto. Rapaz, foi movimentado o ano aí. Bem movimentado. Mas tudo lá na Arena Ouro Preto ou você também girou em outras áreas? A gente girou em outras arenas, mas as sinais de competição foram todas em uma Arena Ouro Preto. Devido à estrutura, à acomodação melhor, a gente levou todas as sinais para a Arena Ouro Preto, mas também rodamos algumas competições nas categorias de base. Eu perguntei lá no começo o que é uma realidade quando você fala dessa, assim, Kids, Sub-9. Então a gente está aí já com a geração sendo preparada para lá na frente vir ocupar esses espaços. É um dos intuitos da nossa federação, sabe? A gente faz esse trabalho e a gente investe muito nas categorias de base com o intuito de valorizar mesmo a garotada para que venham crescer no futebol certo como também no futebol de campo. No caso de vocês, tanto o CRB quanto o Cruzeiro, lá nos times, vocês já estão preparando também futuros craques para vir compor ou só deixam mesmo para organizar quando está mais próximo da competição? Eu acho que em todo... como a gente vem da comunidade lá, a gente quer dar parte do Sara ali. Tem uns garotos lá da rua que sempre pedem para a gente fazer time Sub-12, Sub-15, né? Acho que hoje o investimento, eu acho que fica muito pesado para a gente ter essas categorias de base. Mas é onde a gente sempre vem conversando, eu Bicudo, até o Robério mesmo, a gente vem conversando para estruturar o Fute 7, né? Correr atrás de recursos, correr atrás de passeios. Eu acho que é uma coisa possível sim, mas no futuro, né? Não um futuro tão distante, mas quem sabe daqui a um, dois, três anos aí. Acho que o Roberto já se tem também, deve ter a molecada lá, né? É, tem a molecada que quer participar desse trabalho do Cruzeiro, que é uma equipe que já está se destacando no cenário do Fute 7. Mas é que nem o Igor falou, falta apoio, falta recursos, falta os governantes chegarem e abraçarem a causa também, né? Sim. Porque só de recursos próprios não dá. É pesado. É pesado. Você mantém uma equipe, toda a estrutura, porque você tem a competição, mas você tem treino, você tem jogos amistosos. Tem que ter profissionais para trabalhar o menino, né? Sim. Tem que ter tempo e dinheiro, né? É, então não dá, realmente tem que... É complicado. Mas aí a gente tem visto, nesse crescimento tem surgido bons nomes que vão vir compor mais para frente. Bicudo, vamos reforçar, horário, local, quem pode ir, como é que está sendo tudo preparado para hoje à noite? É, a expectativa está grande. A partida tem horário previsto para iniciar às 21 horas. Na Arena Ouro Preto, né? No Campo 4, que é o campo mais novo que temos na Arena Ouro Preto, onde foi toda a competição. Então, está todo mundo convidado para prestigiar, torcedor do CRB, torcedor do Cruzeiro, já se sentiu em massa, né? Ponta da Terra em massa, que é o pessoal do Futebol também, para fazer uma grande festa. E eu só tenho a agradecer a Deus e quero ver todo mundo lá participando desse espetáculo que vai ser o jogo de hoje. Vamos ter transmissão? A gente faz transmissão via YouTube com o nosso amigo Betinho. Está confirmada. Betinho, beleza? Isso. Pronto, está confirmada a transmissão. Se quem não puder ir na Arena Ouro Preto, também pode ficar em casa. Vai cobrar ingresso? Não, hoje é livre. É livre. Para todo mundo participar da festa. Pronto. E aí, o Cruzeiro, para hoje à noite estar preparando, chega? Vai parar, vai ficar. Vai chegar um pouquinho mais cedo, para não dar aquele susto, né? Vamos lá, vamos concentrar, chegar mais cedo, porque a equipe do CRB é bem dura de ser batida. Vocês vão fazer a decisão do terceiro e quarto ou não? Não, só a final. Só a final. Então, não tem jogo abrindo, vai começar já esse de nove horas? Vai começar logo às 21 horas, abrindo o final. E aí, o CRB está preparando o quê? A gente vai chegar um pouquinho mais cedo também, né? Com certeza, tem que chegar mais cedo, né? Entrar no clima do jogo ali. Tem uma peleção alta, tem um aquecimento. E está preparado. Hoje é jogo que a gente tem que ganhar. Tem que jogar, não tem que ganhar. Tudo de jeito. E vamos com tudo. E a festa no pós-jogo. O que vocês estão preparando aí? A Bicu fez uma cara ali. Aí é por conta de quem ganhar, né? É, mas eu vou participar das duas. Não vou lá. Pois é. E aí, agora tem aquela provocação que vai ter que rolar aqui. Porque eu sei que todo mundo se respeitou aqui a entrevista toda. Entrevista toda, todo mundo ali e tal. Mas tem que rolar um... E aí, quem vai ser o campeão? O Cruzeiro já se tem, né? Isso aí, Beigo. Com certeza. Alguém? Mas é que a gente na Resente, coisa mais... A gente conversa com o Roberto no privado, no WhatsApp. A gente tem amizade. A gente sabe disso. Veio do ano passado, acho que... Só dentro de campo mesmo a rivalidade. Fora de campo é... Eu bato na mão do Rogério, a gente se abraça. Até os jogadores mesmo, a gente conhece os jogadores do Cruzeiro. Os Cruzeiro conhecem a gente. Acho que é só lá dentro mesmo. Lá dentro, ele briga pelo pão dele, eu brigo pelo meu e... Eu acredito que hoje o campeão é o futebol sete alagoano. Ah, isso eu não tenho dúvida, não. Me curta, eu não vou perguntar o placar a você, não. Se terminar empatado no tempo normal, a prorrogação em pênaltis ou direto pênaltis? Decisão de shootouts. Decisão de shootouts. Shootouts? É como se fosse aquele pênalti, tem uma linha à frente do meio do campo. Sim, que o cara vem. E o jogador tem cinco segundos para finalizar. Ah, tá. Poder a bola aí. Ah, Alexandre, se liga, é futecedor, rapaz. Placar? Isso aí eu vou deixar para mais tarde, mas, por favor, vamos sair vitoriosos. Ah, tá vendo a humildade. E aí, vai ter humildade vindo lá do Jacek também? Eu vou seguir a reflexão dele. Aí, vamos trabalhar para ganhar, nem que seja de meia a zero. Agora, na final da Libertadores, agora, o Arão disse que ia ser dois a zero em Flamengo. Eita, o vídeo rolou, viu? O vídeo foi lá e... O vídeo rolou, o vídeo rolou. E aqui, a gente vai abrir a chave, né? O papai na hora do jogo, meu. Essa pequenininha aqui foi para o Flamengo. Foi para o Flamengo. Meu mundo. Beleza. Quero agradecer. Mais alguma coisa que eu esqueci? Só para a gente não esquecer, manter a fé aqui. E patrocinadores, quero lembrar aí, para dar um salve para a galera. A gente tem o Pierre Massagueira e a Ação Livre, né? E o do Futebarca. Tem a Multicá também, nosso amigo Marcinho. E é isso aí. Fui lá no Cruzeiro. Tem o John do Lava Jato lá. São os parceiros pequenininhos, mas que ajudam. Tem o John, tem o Del, oficina do Del, GNV. Tem o Roberto Eletro Gás, que é o presidente. É o pessoal da Eletro Gás, ó. Tá de parabéns. ST, oficina e só os parceiros pequenos. Pronto. E o Lava Jato do Gigante. Aê, Lava Jato do Gigante. E com você, Vicudo? A gente tem que dar um destaque aí. Chegou junto para ser parceiro. A nossa... O INES, né? Condecideira de material lá de Fortaleza, que apoia a gente durante a competição. E também temos só dois apoios, que são os parceiros nossos já muito antigos, que é o Brivaldo Marques e o Diego Tenório. Pronto. A gente tem que dar o nome aos bois, porque o pessoal chega junto para empurrar, para puxar para frente. Então a gente faz questão de registrar aqui e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Beleza? Fechou? Posso mandar subir a letrinha? Ninguém vai perguntar quem é que eu vou achar que vai ser campeão. Gostei, gostei. É, mas querendo fazer essa pergunta. Não, eu não vou me comprometer. Quem vai ser o campeão é o Fute 7 e o CRB, viu? Eu vou fechar com a galera do CRB aqui, para depois o Roberto vir dizer, rapaz, falando nisso, quem for campeão traz o time aqui na próxima sexta, fechado? Dá para ser? Na próxima quinta, que sexta é véspera. Vai vir azul ou vermelho? Vai vir vermelho, vai vir vermelho. Até mais! Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho.